Vem com o Tobi, bebê, e chama Aberton Moura Eu não vou saber viver ou sentir O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Eu ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior tente entender Que eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você E eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Eu vou chorar Fazer o quê? Eu vou lutar Lutar pra quem Acabou 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 sim Acabou Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior tente entender Que eu não amo mais você Para, por favor, não vá Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Eu vou lutar Lutar pra quem Acabou 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 Eu não vou saber viver Sem ti